Comi uma satisfação participar dessa edição 2017 do Banhão do Brasil com o tema Pela Comunicação do Novo Ciclo, o momento pertinente para esse tema e de alta importância para a discussão de todos nós na vida. Bom, sem divergência de qualquer um de nome, a lei geral de 97 já... Há algum tempo deixou de atender a sociedade brasileira. À época da sua tramitação, a internet não possuía a importância dos dias de hoje, tanto que na lei não há qualquer menção à rede mundial de computadores, à banda larga ou a outras expressões que remetam ao universo digital. A preocupação maior do legislador nos anos 90 era justamente o serviço de voz, principalmente fixo, que até hoje é o único serviço prestado em regime público, os demais todos são prestados em regime privado. Então, lá nos anos 90, vivíamos aquela situação de escassez nas empresas todas, alguns aqui vieram das operadoras do sistema Telebrás. Então, o regime era de escassez, ou seja, filas, tanto no fixo quanto no celular. A demanda era reprimida e a situação gerava distorções, que hoje, se nós falarmos com os mais jovens, eles não acreditam que assim era lá naquele tempo. Hoje, o tempo realmente está muito diferente. Hoje, a escassez já são por outras demandas. Bom, de lá para cá, com a desestatização, o setor de telecomunicações brasileiro registrou uma enorme evolução, a ponto de ser considerado um dos maiores e mais importantes do mundo, com serviços diversificados e acessíveis à população, embora ainda persistam desigualdades entre o norte e o sul, o campo e a cidade. A telefonia móvel é um exemplo de um bom combate. Ela está presente em todas as regiões do país, os brasileiros estão nacionalmente integrados, mas ainda temos diferenças em relação aos grandes centros urbanos. As comunidades mais distantes e isoladas, por exemplo, querem ser atendidas com redes celulares em 4G, e não mais em 2G, ou o próprio 3G também, que já permite, perto do que se tem disponibilidade de acesso ao serviço com o 4G, mas o 4G todo mundo já sabe. É impressionante. Qualquer pessoa, em função dos terminais, os aparelhos, principalmente os armatifones, que tem ali uma disponibilidade de informações fabulosa, todo mundo já percebe o que é 4G, o que não é 4G, e se é 4G, já percebe também se já está em 700 MHz, ou seja, as pessoas estão bem conscientes e com isso cobram. Cobram dos seus gestores municipais, principalmente, dos seus deputados. Hoje, na agência, nós temos feito com que os gerentes regionais estejam postos em cada estado, em cada unidade da federação, para estar de perto assistindo às demandas a nível municipal, a nível de câmaras municipais, a nível de assembleias legislativas, porque, além da função que o gerente da Anatel tem nos escritórios regionais, ele agora está tendo que, também, por orientação nossa, estar atento a esses problemas, em que, quando, eventualmente, há necessidade de alguma reparação, em que, para ali, para aquela região, é disparado pela própria operadora, alguém mais do, não da área de técnica, na área de manutenção, mas da parte institucional também, que vai para ter uma reunião com o prefeito, com o presidente da Assembleia, ou da Câmara Municipal, normalmente, o gerente da Anatel está começando a acompanhar também, para dar a devida assistência ao representante da operadora, um representante de ambiente institucional, de modo a tentar contornar eventuais ruídos. Bom, como eu já tenho dito, o marco legal do setor, ele necessita de atualizações para atrair mais investimentos, que são aqueles necessários à ampliação, hoje, das redes de banda larga. Eu também posso, aqui, ressaltar que, brevemente, e muito brevemente, os consumidores não ficarão satisfeitos com um restrito acesso à internet, pois as velocidades e as capacidades atuais, se elas não forem incrementadas, elas serão insuficientes para o atendimento das necessidades e as aspirações dos consumidores. As redes do passado não conseguem transmitir dados com velocidades, até conseguem transmitir dados com velocidade de até 3 megabits, 5 megabits, 20 megabits por segundo, ou seja, isso aí ainda é a solução do momento. Mas, já são requeridas velocidades maiores, não mais de megabits e sim de gigabits por segundo. As redes normais, claro, não suportam tudo isso. Há uma explosão de tráfego pelo mundo conectado e não dá mais para esperar por planos de negócios gratuitos. Isso aí, esse gratuito, ele tem uma certa implicação, tanto que as próprias empresas, hoje, já se preocupam em tentar também ter dentro da sua carteira de negócios, também os aplicativos, todos estão se lançando, ou seja, não ir ao combate, indo do mesmo tempo, do mesmo modo, também fazendo aquilo que os famosos OTTs começaram a fazer. Então, já se nota essa iniciativa por parte dos operadores normais para também participar desse negócio. Bom, em 2025, as concessões que estão aí, de telefonia fixa, elas vencem, elas vencerão. E que se nada for feito, como eu falei no trailer de ontem, vai caber a União receber de volta essa infraestrutura obsoleta para tentar uma nova licitação. E ontem também eu fiz a pergunta, ninguém levantou o dedo se haveria algum interessado disposto em administrar um serviço que tende à extinção. E as empresas de telecomunicações, essas não, essas, mesmo com os problemas da competição que existe por não autorgados, não regulados, elas não irão desaparecer. Elas estão, sim, participando do cor das transformações e não apenas em mais um ciclo de inovação, mas elas já estão passando por uma transformação radical de tudo o que assistimos. E em um tempo muito próximo, muito próximo, elas não serão apenas as, como eu disse também ontem aqui rapidamente, não serão apenas as pessoas que estarão conectadas pela internet, mas também pelas roupas, pelos carros, os eletrodomésticos e uma série de outros dispositivos. Desde que as redes adquiram maior robustez, os dispositivos terminais têm maior capacidade de processamento e estão tendo, o custo de serviço diminua, em função de certos planos que as empresas adotam, há, sim, alguma redução de custo de serviços. Os tributos, infelizmente, em função dos problemas a nível econômico dos municípios, dos estados, é muito fácil aumentar o ICMS. Se nota e se acompanha que, periodicamente, algum estado, via o seu governo, promove em função de tentar resolver o problema de área de saúde, educação, segurança nos diversos estados, é muito fácil aumentar justamente o ICMS, que é um tributo estadual. Ou seja, é no tributo estadual que está realmente a maior carga e de muito tempo. Isso se comenta desde o momento da privatização, em que essa tecla aí de ponderar e ver como manter, pelo menos, o certo nível de tributação, principalmente por parte dos estados, e não se consegue, de vez que isso, o estado é independente. Agora, se, eventualmente, algum estado pretenda fazer uma redução do ICMS, ele tem que levar ao CONFAS, que é um conselho de secretários de fazenda, e somente por unanimidade, algo é possível, se for pensado em alguma redução. Então, basta um estado que nem é o estado que quer ou queira reduzir, não concorde, esse procedimento não acontece. Bom, mas como eu disse ontem, é melhor não comentar, não é? O consumo de dados, ele cresce vertiginosamente, por conta dessa inexorável evolução dos aplicativos, e especialmente da internet das coisas, da inteligência artificial e da cognitiva também. Eu, pessoalmente, tive a oportunidade de ver aplicações, tanto aqui no Brasil, quanto no exterior, do que as empresas operadoras que aqui estão no mercado atuando, estão promovendo, estão fazendo, estão pesquisando, estão desenvolvendo, ou seja, tem muita coisa assim que nem se percebe. Mas as empresas estão atentas e tentando ver como tratar desse novo ambiente, que muda completamente, não somente a telefonia em si, mas hoje se fazemos uso da Amazon, para comprar algum produto, não aqui, tanto aqui, mas você vai, principalmente à América do Norte, é possível verificar que até o correio some também, ou seja, o serviço de entrega do correio desaparece no processo daquilo que a Amazon consegue fazer de negócio. Ou seja, já é um drone, que nós chamamos de onde pousam os helicópteros, de heliponto ou de heliporto. Eu chamaria do drone ponto, ou seja, o drone que leva a encomenda a ser entregue, pousa no jardim da casa ou na laje do edifício, e ali já deixa o produto que está sendo entregue, ou seja, não precisa mais de correios também. Bom, vamos voltar aqui para o ambiente, então, da Anatel. Eu destaco que a Anatel também, nesse embate, ou nesse bom combate, tem reduzido o preço das autorgas, principalmente do serviço de comunicação multimídia, cujo preço foi reduzido recentemente para R$ 400, desburocratizou e acelerou o processo de autorização, promoveu licitação de radiofrequências com lotes a nível municipal, mais baratos, e teve lotes que não houve nenhum interessado, criou um dinâmico mercado do atacado, que é o chamado SNOA, os provedores de SCM com menos de 5 mil clientes e que prestam serviço por meios confinados ou radiação restrita não precisam mais de outorga, basta que se cadastrem na Anatel e façam o licenciamento das estações por meio também de um sistema, que é o sistema mosaico, e assim estarão aptos a operar. Hoje o investimento que é feito na Anatel é todo em TI praticamente, ou seja, o suporte de recursos, de tecnologia da informação no âmbito da agência, ele é intenso, ele requer recursos, infelizmente tem havido problemas de orçamento, mas, por sorte e graças, não só a Deus, mas ao Tribunal de Contas da União, reclamamos muito do Tribunal, mas aqui cabe sim dizer, um acordo do Tribunal de Contas da União nos permitiu que o orçamento de 2018 ele fosse contemplado na plenitude do pedido da agência. Então, vamos esperar 2018, a expectativa é que não mais reclamaremos de orçamento daquilo que seja embutido na lei de orçamento federal. Um outro destaque, nas licitações já de frequência para o serviço móvel foram instituídas contrapartidas com um bom impacto social. Ao adquirir o direito de exploração de uma faixa, o proponente também se compromete a atender determinadas metas em determinado prazo de tempo. Assim, na licitação, e não é coisa da agora, tão recente não, assina a licitação para o serviço móvel terceira geração em 2007 e 2010, foram dois anos distintos, e de quarta geração em 2012, os vencedores se comprometeram a cumprir cronogramas para interiorizar o serviço móvel, tanto que hoje, em muitas localidades, o acesso à internet se dá, felizmente e majoritariamente, por dispositivos móveis. focando no consumidor, está em andamento um dos mais importantes projetos, não apenas para as telecomunicações, mas também para o segmento de rádiofusão, que é o encerramento das transmissões analógicas de televisão na faixa de 700 MHz, o que permite a ocupação dessa faixa de espectro pelo serviço móvel de quarta geração. em 700 MHz, eu estou chamando a internet 4G, ela passa para um novo patamar de cobertura e de qualidade também. Tanto que as transmissões analógicas de TV já foram encerradas em grandes agrupamentos de municípios ou de unidades da federação, como é o caso do Distrito Federal, que já, aqui já foi desligado o sinal analógico, as empresas todas já estão explorando a telefonia celular em 4G com 700 MHz aqui no Distrito Federal. Também já foi desativado e com isso liberada a frequência na grande São Paulo, em Goiânia e também em Recife. Nos próximos dias, agora 27 desse mês, está previsto desligar Salvador e Fortaleza. Em função desses, vem na sequência ainda justamente Vitória e Rio de Janeiro, depois Belo Horizonte e já um outro pedaço do Estado de São Paulo, que é justamente a Baixada Santista, o Vale do Paraíba e mais a região de Campinas indo até Ribeirão Preto. Isso tudo ainda nesse ano. Além disso, a quarta geração, então, nessa frequência, já está apta a entrar em operação em aproximadamente 2.300 municípios brasileiros. Na próxima reunião do Girede, que ocorre no dia 25, segunda-feira, na próxima semana, na pauta da reunião, tem mais localidades para serem liberadas também e, com isso, as empresas se habilitarem a cobrir, ou seja, fazendo a mudança de frequência para a operação do celular. Tanto que, em função dessa atividade toda, sete capitais brasileiras já estão, onde não houve necessidade sequer de desligar o sinal analógico, já estão com a frequência liberada, porque é feito um trabalho a nível somente de verificação de eventuais interferências, que a turma chama de mitigar. Então, feita a mitigação, mesmo onde não precisa desligar o sinal analógico, essas cidades estão todas sendo liberadas também, tanto que já estamos aí com esses 2.300 municípios, incluindo sete capitais, sem necessidade de desligamento do sinal analógico de TV, mediante uma coordenação do Girede, que é o grupo que eu também tenho a satisfação de presidir. Mesmo tendo mudado o presidente do Girede, que foi muito bem conduzido antes de mim pelo então conselheiro Zerboni, do presidente de Anatel, que também era o presidente o doutor João Rezende, tive que assumir também em outubro do ano passado, o ministro da pasta, que também, e houve até a junção de duas pastas. Eu, presidente da República, eu faço a menção aqui, o Girede manteve o ritmo dos desatualhos e tem cumprido a sua missão. Desse grupo fazem parte os já difusores, as empresas que adquiriram o direito de exploração da faixa de 700 MHz, e todos esses atores têm contribuído sobre maneira para o avanço do processo, construindo consenso, porque as decisões são por consenso, os consensos necessários para que a TV seja digital, aberta, gratuita e com mais qualidade e que também se passe a ter a internet 4G. Então, com isso, eu reforço e destaco que a estabilidade, a previsibilidade das políticas públicas, está aí o exemplo da TV analógica e a liberação da frequência para o telefone celular. Então, a estabilidade e a previsibilidade das políticas públicas são elementos essenciais dos perfis dos países mais competitivos do mundo. O caso nosso aqui, o trabalho que é feito pela entidade que foi instituída, está sendo montado um case que vai ser mostrado depois porque temos recebido justamente, tanto no Anatel quanto no Ministério, diversas administrações de outros países que estão notando o que está acontecendo com relação à atuação do Gired e vêm aqui também para verificar como se faz e isso nós temos então recepcionado administrações de outros países e mostrado tudo o que está acontecendo. O trabalho não é tão pequeno, ele é pesado, é complexo, são muitas as atividades envolvidas, grupos de trabalhos, grupo de trabalho para atividade comercial, grupo de trabalho para atividade de coordenação de frequência, grupo de trabalho de controle das finanças porque as empresas aportaram para esse trabalho 3,6 bilhões de reais, caixa na própria entidade administradora, imagino o que poderia ter acontecido se deixássemos esse recurso ter ido para o tesouro como são os fundos setoriais. E isso, o recurso está disponível, está na nossa mão e temos realmente feito com que isso ocorra de maneira claro, coordenada, fiscalizada, controlada, mas com bastante eficiência. Então, essas características nós temos que assegurar de modo a buscar a confiança dos investidores. Trata-se um desafio necessário para o desenvolvimento do país dado o seu peso não só no setor de telecomunicações, o peso do país, claro, mas também em outros campos da economia. Falando na economia, por sorte, a economia no Brasil tem mostrado evidências de que se deixou para trás momentos de incerteza, situação fora de controle, ao contrário do cenário político. Já se fala em aumento do PIB de 1% em 2017, o dobro do que era previsto para esse período. O Ministério da Fazenda tem divulgado que julho e agosto foram os melhores do que os meses anteriores e sinalizam principalmente a volta de interesse dos investidores com relação ao potencial brasileiro. Tanto que dois indicadores fundamentam o bom desempenho da economia. A inflação que agora está em apenas 2,4% e a taxa de juros selic que deverá encerrar o ano em torno de 7%, o menor percentual da série histórica brasileira. Há três meses não era possível imaginar esse cenário. Voltando de novo ao âmbito da Anatel eu falo aqui agora e destaco a agenda regulatória para o BN 2017 2018 que reúne projetos regulatórios em andamento no período com a realização de análise de impacto regulatório que nós chamamos de AIR as consultas públicas que acontecem após a AIR e as aprovações finais ou seja que é a última etapa de toda essa estrutura da agenda regulatória ou seja passou pela AIR passou pela consulta pública aí vem então a aprovação que é um ato do conselho diretor eu tinha apresentado isso justamente aqui no painel Telebrasil do ano passado eram 58 ações regulatórias que totalizavam 62 iniciativas regulamentares entre os principais projetos eu destaco as reavaliações dos modelos de regime e escopo dos serviços da qualidade incluindo a qualidade percebida pelo usuário ontem nos workshops que aconteceram aqui já pelos superintendentes que participaram de vários workshops foi mostrado que esse trabalho está em andamento já está inclusive na fase de deliberação entregue justamente ao conselheiro sorteado para relatar a matéria então a qualidade percebida pelo usuário está no bojo desse processo a gestão de espectro o licenciamento de outorga a fiscalização regulatória na gestão de espectro que tem a questão do limite de frequência que é o CAP que também é muito solicitado pelos operadores necessário mais frequência para melhorar os serviços além da reavaliação da regulamentação afeta a competição e aos direitos dos usuários dos serviços há ainda projetos sobre certificação numeração destinação do espectro que aí volta também o CAP e a internet das coisas que também está no contexto aqui do painel ontem todos nós durante o jantar assistimos a apresentação que foi feita pelo representante do BNDES que está inserido no projeto mais o CPQD mais a McKinsey e há uma equipe também expressiva da Anatel atuando junto então ao Ministério na condução de todo esse processo o que o Ministério inclusive hoje vai apresentar com o secretário Maximiliano num painel seguinte aqui nesse fórum vai mostrar ali está sendo toda elaborada uma proposta de uma política de governo ou seja que deverá ser aprovada por decreto para que justamente venha na sequência a necessidade de atuação da Anatel que já participa da elaboração do projeto mas aí virá a fase após o decreto instituído esperamos que seja como está previsto para outubro aí possa então a agência tratar de até porque já consta também da agenda regulatória esse trabalho todo da regulamentação para a EOT está inserido na agenda regulatória para o desenvolvimento no decorrer do ano de 2018 então com isso a preocupação e tem uma série de definições diretrizes que virão na política ou seja mediante decreto que então a Anatel irá implementar como a lei diz a agência ela implementa políticas de governo então essa política que vem justamente na sequência tratando de internet das coisas o ministério é a quem compete então auxiliar o senhor presidente da república como diz a constituição toda a política de governo toda a política setorial são atos do poder executivo ou do legislativo legislativo por leis o poder executivo ele pode também estabelecer políticas públicas por decretos então com isso é claro que também o poder legislativo pode ter sim também instituir decretos legislativos ou seja mas o fato é que essa sequência burocrática ela está sendo cumprida e está na agenda regulatória que é necessário estar tanto que às vezes chegam algumas demandas aí é logo verificado está na agenda regulatória está ou não está tem que ver como é o contorno para poder inserir de vez que dentro da condição de previsibilidade que a agência trabalha a agenda regulatória ela é sagrada então com isso já temos que começar a pensar na agenda após 2018 que essa agenda ela é bianual então já seria a agenda 2019 e 2020 mas esse esse tema internet das coisas está na agenda regulatória e ela será então totalmente desenvolvida no decorrer de 2018 bom até 30 de junho ainda falando de agenda regulatória até 30 de junho de 2017 foram executadas aproximadamente 15% das metas previstas para o bienio mas demandas de duas concessionárias do setor tem exigido uma atenção máxima tanto do conselho diretor quanto das áreas técnicas da Anatel mas mesmo assim para as metas referentes ao primeiro semestre de 2017 cerca de 70% delas foram executadas no período dos quatro relatórios que é justamente da agenda 17 e 18 até junho ou seja primeiro semestre então para esse período dos quatro relatórios de análise de impacto regulatório previstos todos foram executados das oito consultas públicas somente duas foram aprovadas então aí há uma defasagem e das quatro aprovações finais três foram aprovadas então faltou daquilo que era meta uma aprovação e faltaram das consultas públicas seis consultas públicas então estamos vendo como recuperar isso aí que passou como dizemos aí no popular passamos batido bom finalizando eu gostaria de afirmar que eventos que nem o painel telebrasil eles são de grande importância para que se possa refletir sobre os passos a serem dados eu chamo eu diria aqui de volta ao futuro do Brasil assim eu reafirmo aqui o compromisso pessoal de ouvir reivindicações de todos os senhores e senhoras que para nós são muito importantes e não somente para nós mas para o setor de telecomunicações brasileiro muito obrigado aplausos aplausos